E aí meus caros amigos, tudo bom com vocês? Hoje você vai aprender mais uma mágica bem da hora pra você fazer em qualquer lugar É uma mágica que você não tem que preparar muita coisa pra fazer É super fácil, tá? E muito da hora Você fazendo o bem feito é muito da hora Então antes de começarmos aqui Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá? Ativar o sininho aí pra receber os vídeos E deixa aí também o seu comentário, tá? Porque eu sempre dou atenção pros comentários Sempre gosto de ler os comentários Sempre tô dando coraçãozinho Respondendo várias pessoas Então deixa aí o seu comentário, beleza? E só mais uma coisinha pequenininha aqui antes de começarmos Pra você que quer evoluir nas mágicas Aprender mais e mais mágicas Mais coisas além do que você aprende aqui no YouTube Assista esse vídeo até o final Porque no final do vídeo eu tô um recado muito importante pra você Que você vai gostar muito Essa vai ser uma mágica aqui com uma moedinha de 25 centavos, certo? Antes de começar a mágica, eu queria te perguntar Você acredita que é possível um ser humano como nós Mover algum objeto com a mente, com o poder da mente? Você acredita que é possível entortar algum objeto com o poder da mente? Não? Não? Agora você não É impossível, né? A gente vai tentar fazer algo do tipo aqui, certo? Com essa moedinha de 25 centavos Você pode pegar, examina ela e olha E mostra pertinho lá pra câmera Isso, certinho Moedinha de 25 centavos, ok? O que a gente vai fazer agora? Érica, estende as suas duas mãos assim pra frente Isso, pra frente assim Eu vou pegar essa moeda E vou aqui, ó Vira pra cá essa mão Isso Eu vou deixar aqui dentro da sua mão Você fecha direitinho Aperta, coloca a outra mão por cima Isso Deixa a outra mão por cima E aperta com bastante força Agora fecha os olhos Aí o que eu vou fazer, olha Eu vou pedir pra você imaginar Essa moeda entortando dentro e amassando dentro da sua mão Você aperta Aperta com força Eu vou contar até 3 E quanto mais eu contar Você aperta com mais força 1 2 3 E a mágica acontece Pode abrir os olhos, sentir alguma coisa? Não? Tranquilo? Abre a mão devagarzinho E olha lá Mostra lá pra câmera A moeda Olha só Deixa eu mostrar aqui Olha Desse ângulo Amassada A moeda já está Amassada Olha aqui Na minha mão Isso é o poder Da mente Bom gente Eu vou ensinar essa mágica pra vocês Eu fiz lá Eu apresentei essa mágica aqui pra Eric Na mesa aqui Mas eu vou ensinar vocês aqui em pé mesmo Porque eu gravei ontem E aí eu estou gravando essa parte hoje Porque deu um problema Mas enfim Então vamos lá Eu vou pegar e vou ensinar pra vocês Mas eu vou dar dicas De como você poderia fazer isso na mesa Ou você pode fazer em pé também Não tem problema nenhum Bom O que você faz? Você vai precisar de duas moedas Tá? Iguais Duas moedas Uma Você vai pegar ela Que no caso eu peguei duas de 25 Você vai pegar E vai pegar na alicate Tá? Coloca Prende ela no torno E amassa Dá uma amassadinha mais ou menos assim Na moeda Tá? Você pega Ou pode pegar duas alicates E amassar Pede ajuda de alguém Tá? Principalmente se você for Mais novo aí Pede ajuda do pai Da mãe E eu quero fazer isso Tá? Pra não machucar Mas enfim Tá? Duas moedas Já pra dar aquela Essa moeda Você começa com ela empalmada aqui Essa moeda amassada Empalmada aqui De uma forma aqui Natural Na mão Tá? Mas a outra moeda Você começa com ela Na outra mão Tá? A mão que tá livre Tá? Aí você chega Conversa No caso você pode até Pedir emprestado Uma moeda de 25 centavos Da pessoa Não tem problema Aqui moeda de 25 centavos Certinho Ok A moeda vai tá aqui na mão Aí no momento que você já falou Conversou Aí vamos lá então Faz o seguinte pra mim Estende a sua mão aí pra mim Aí na hora que ela estendeu Você fez assim Você vem com essa moeda Essa moeda vai tá aqui Empalmada Você vem com essa moeda aqui Pega ela E faz assim Só faz isso aqui na sua mão Pegou a moeda assim Faz isso aqui E finge que pegou E já desce a outra mão pra baixo Entendeu? Faz assim A moeda tá aqui Estende a sua mão aí pra mim Vou pegar essa moeda Entendeu? Mas na prática funciona mais ou menos assim Tá aqui a moedinha Tá certinho Faz o seguinte Estende a mão aí pra mim Isso Agora eu vou pegar essa moeda aqui Pronto Você já pegou a moeda amassada Você já pode até deixar É... É... A pontinha dela aparecendo Que não dá pra ver que tá amassada Entendeu? Depois que a mão já estiver abaixada E estiver mostrando Vou colocar aqui na sua mão Aí você pega Aí você coloca na mão da pessoa Pede ela pra fechar E apertar com bastante força Certo? Aí você pede ela pra apertar com bastante força Fechar os olhos E aqui a mágica já tá pronta É só você continuar Incorporando essa mágica Com suas palavras Pra fazer dar mais sentido ainda E dar mais impacto Então fala com ela pra fechar os olhos É... Imaginar a moeda entortando Pensar Conta até 3 1, 2, 3 Quando ela abre a mão A moeda já está Amassada Antes de sair desse vídeo Eu tenho aquele aviso Que eu prometi pra você no início Eu preparei uma aula online Gratuita pra você É só você clicar no primeiro link Da descrição Fixado nos comentários Tá por aí E dentro dessa aula Eu mostro e ensino pra você Uma mágica exclusiva Que eu nunca ensinei aqui no YouTube antes Dentro dessa aula Eu também falo sobre algumas coisas Que vai melhorar o seu desempenho Na hora de apresentar uma mágica Em qualquer lugar A qualquer momento Seja pra amigos Desconhecidos Não importa Qualquer tipo de pessoa Em qualquer lugar Então é só você clicar No primeiro link da descrição Tá nos comentários É só você procurar Que você acha o link aí E eu te espero lá